A CIDADE NO BRASIL BATIDOIS É POR TRÁS DAS CÂMERAS Ô Mari, pode filmar Deixa eu ver Nós ele não cantamos junto O Laurindo, se filmar ele, ele erra as vezes Eu tirei a experiência ali Porque ele cantou a música todinha Uma hora ali, o senhor grava a música E depois ele não lembrou mais da música não Oi, novin Oi, novin Oi, novin Oi, novin Qual tom que você tá pegando aí? Vai dar Mi Nossa senhora Vai ficar alto Vem pegar Vem pegar Vem pegar Ah não, é porque deixa eu pegar Você quer fazer ali em que? Ah, muito alto Muito alto Tá bom, vamos tentar Depois nós vamos Elas estão começando a desinforçar agora Não é que você estiver pronta, você vai abrir Beleza, beleza Vamos fazer as modas batidas Não é que você estiver pronta, é a coisa a gente Não é que você estiver pronta, é a coisa a gente Não é que você estiver pronta, é a coisa a gente Também a mão de filão não joga a peteca O cabo da minha enxada não tem divisa As meninas dos meus olhos não tem boneca A bala A bala do meu revólver não tem açúcar O cano da carabina não vai torneira A porca do parafuso nunca deu fria Cargasado com de barro não tem doteira O cravo O cravo da ferradura não vai no doce A serra A serra da mantiqueira nunca serviu A pata A pata do meu cavalo não bota ovo Eu não vou comer o pão do diabo amassou Os quatro reis do baralho não tem castelo Puxa a cadeira, Valmi Também o quatro de pau não é de madeira Por onde o navio passa não tem asfalto Caminho que vai na lua não tem coelho Agora a cachaça Cachaça não dá rasteira Derruba a gente A língua da fechadura Não faz fofoca Pra fazer esse Pagode não foi brinquedo Eu me Virei no apê se não sou de Já derrubamos o mato Terminou a derrubada Agora preste atenção Meus amigos e camaradas Não posso levar vocês Na minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo E sair de madrugada A minha nova empreitada Não tem mato e nem espinho Ferramenta não preciso Guarde tudo no cantinho Preciso de um cavalo Bem de gelino e nem mansinho Preciso de muitas balas E um coach cavalinho Eu vou roubar minha moça Tem um ninho de serpente Ela quer casar comigo A família não consente Já me mandaram um recado Tão armado até os dentes Vai chover bala no mundo Se nós for pra frente a frente Eu nada tenho a perder Pra minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus Que me livre do inimigo A empreitada é perigosa Sei que vou correr perigo É por isso que não quero nenhum de vocês comigo Adeus, 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 preto velho Sem parecer afim Adeus, adeus, paraíba Mineirinha e seu Jaquim Se eu não voltar amanhã Pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho A menina tem que vir O que aconteceu? A menina tem que vir Pra fazer...